Depois de quase um mês de duração, chega ao fim a campanha do Livro 2008, promovida pela Bandeirante Energia em parceria com o Instituto IDP. A campanha irá beneficiar três escolas municipais pertencentes ao programa Bandeirante Comunidade de Educação. Ao todo, foram arrecadados 10 mil livros e para fazer a triagem deste material, a empresa contou com a colaboração de voluntários do grupo, que entre enciclopédias, revistas e gibis, se reuniram na sede da Bandeirante, em Mogi das Cruzes, para separar os livros em bom estado e depois repassá-los às escolas. A ideia da campanha do Livro surgiu decorrente de uma necessidade de escolas que fazem parte de um programa que a empresa tem, que é o programa Bandeirante Comunidade de Educação. E as pessoas fizeram a doação, tanto os colaboradores quanto os clientes da Bandeirante Energia. Eu gosto da turma, gosto desse trabalho, eu amo demais mesmo ser voluntária de trabalhar com os kits, tanto o kit escolar, o kit bucal. Isso me faz motivar e eu realmente venho por amor mesmo. Além dos livros, os alunos receberam kits de higiene bucal e orientações sobre como escovar os dentes. Um presente melhor do que esse não tem para a criançada, que seria a gente dar a possibilidade de eles terem mais educação através desses livros e ter a possibilidade de cuidar da sua saúde com a campanha de higiene bucal. Bom, eu acho que dentro das escolas é um prato muito importante, uma vez que a maioria das escolas que a gente trabalha são bem carentes, não tem instrução tanto nessa parte de higiene bucal, da saúde, então para eles é muito importante. Esse ano a gente já foi beneficiado com a Semana da Energia, com a entrega de kit de materiais escolares, agora com o projeto Letra de Luz também, nós já assistimos duas peças teatrais, o Cacoete, da Eva Furnari e Vídeos Quebrados, de Machado de Assis, e agora o kit de higiene bucal e o auxílio à biblioteca. O que você achou desse evento de hoje, de receber esses livros, receber o kit de higiene bucal? Adorei, muito legal. O que você aprende quando você começa a ler o livro? Aprendo muitas coisas. Aprendo a ler, a escrever. Para a surpresa do grupo, as crianças fizeram uma apresentação homenageando o programa Bandeirante Comunidade de Educação. Essa foi mais uma iniciativa da Bandeirante Energia em parceria com o Instituto EDP, investindo no futuro de nossas crianças e na marca registrada do grupo, o Sorriso. O que você achou? Eu usava bucal de sino, é porque não tinha. Usava calça de flanela com coisa de criança, usava saia, usava vestido, uma postura de rebeldia que eu tinha, assim. Tanto em colégio, quanto em universidade, em qualquer sala de aula, existem grupos. Independente até de vestimento, mas vai pela maneira de pensar. Pelo menos o meu ciclo de amizade, a grande maioria das pessoas tem o hábito da vestimenta meio parecido com o meu. E nunca foi uma coisa conversada, debatida entre nós, mas é uma coisa que é natural, aconteceu. Quando é muito esquisito, assim, meio estranho, quando combina de um jeito, é muito justo, é muito... As esquisitices eu achei interessante. Eu não sei apenas onde eu vou, mas eu vou tentar para o reino, se eu puder. Tchau! 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 Obrigado.